Música Ruído, barulho, estrondo ou sonido Essas são palavras que representam sons pouco harmoniosos e muitas vezes irritantes aos nossos ouvidos O que muita gente não sabe é que além disso tudo, os ruídos podem trazer malefícios à nossa saúde A Organização Mundial da Saúde indica que 10% da população mundial está exposta a níveis de pressão sonora Que podem causar perda auditiva, dentre outras doenças, induzidas por ruído Então a gente tem desde problemas com distúrbios de sono, a gente tem problemas que agravam o estresse E com ele uma série de doenças que vem em decorrência disso Então problemas de arteriosclerose, problemas de batimentos cardíacos e de fluxo sanguíneo Comumente atrelamos sons desordenados e altos ao termo ruído Mas este também se apresenta em formas que muitas vezes são quase imperceptíveis Tem coisas que a gente já sabe, tipo trânsito, vizinho e até alguém que anda de salto, por exemplo Essas são coisas acho que comuns do dia a dia E é importante dizer que a gente tem som, que é tudo que acontece assim no meio físico E a questão de ser ruído ou não depende muito da perspectiva Em 2009 a UFSM criou o primeiro e até então único curso de engenharia acústica em universidades federais no Brasil Os estudos que são realizados aqui são referências para os profissionais da área em todo o mundo Além de ajudar a contribuir para a qualidade de vida em sociedade Por exemplo, a medição e o controle de ruídos podem ajudar a propor melhorias na legislação Além de alertar a população quanto aos perigos da exposição prolongada Aqui dentro da engenharia acústica a gente tem áreas, por exemplo, como a parte de isolamento acústico Que tem a ver com o isolamento do teu prédio, por exemplo Quando você está protegido do ruído externo Tem a parte de acústica de salas, que tem a ver com o projeto de salas adequadas para teatro Por exemplo, cinema, restaurantes, que vão ser confortáveis para o usuário Tem a parte de controle de ruído industrial Que envolve controlar o ruído das máquinas, proteger o trabalhador Tem a parte de acústica ambiental, que é o ruído nas cidades O planejamento da distribuição das cidades E como elas podem ser otimizadas para a questão de ruído Para se tornarem mais confortáveis para as pessoas que habitam nessa cidade Os processos de medição e avaliação são realizados em duas partes A parte experimental, que é a medição no campo ou laboratório E a parte de cálculo, que serve para confirmar os dados obtidos durante o experimento No curso, são desenvolvidas tecnologias que colaboram neste processo Esse software que está mostrando ali, ele faz um cálculo de acústica de salas A sala que está sendo calculada ali é o Boston Symphony Hall Que é uma das salas de concerto mais importantes do mundo Esse software foi desenvolvido aqui na Engenharia Acústica por mim Ele é uma alternativa aos softwares de acústica de salas comerciais Que são bastante caros A gente está começando a estudar ruído de turbinas eólicas Então a primeira coisa para a gente estudar a ruído de turbinas eólicas A gente pensou em fazer um modelo em escala, pequeno Basicamente a gente tem um motor e um sistema de pá simplificado Onde a gente pode colocar ou não um sistema de mini caixinas de som Para simular o próprio ruído de uma turbina eólica Aqui nós temos uma câmera reverberante adjacente Temos duas áreas simulando dois quartos ou um quarto de uma sala Onde a gente testa aqui no meio A gente constrói um sistema, um elemento vertical Uma parede, um tijolo, um gesso E a gente avalia, a gente coloca uma fonte sonora de um lado Médio do outro e verifica qual é o isolamento que essa parede fornece Essa é uma das nossas câmeras reverberantes Ela é uma sala grande, como vocês talvez puderam perceber Ela é um ambiente em que o som demora bastante tempo para morrer E nessa sala a gente faz medições de potência sonora A gente faz medições de absorção dos materiais A gente utiliza muito o sonômetro Na verdade, em todos os testes que a gente realiza De acústica de salas, de acústica ambiental A gente utiliza o sonômetro para avaliar Qual é o ruído de fundo Qual é o ruído da paisagem sonora do local A unidade logarítmica decibéis é usada para medir a pressão do som no ambiente Cada som emite uma quantidade diferente de decibéis Podendo variar de conforto acústico O canto de um passarinho, por exemplo, tem um nível confortável Já o barulho de um avião pode causar riscos à saúde No Brasil, não há legislação federal específica sobre a emissão sonora Mas é passível de punição quem causar poluição de qualquer natureza Em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana Portanto, limites devem ser respeitados Em área residencial, com hospitais e escolas Os limites são 45 decibéis à noite e 50 decibéis de dia Já em área totalmente industrial, aceita-se até 70 decibéis no dia A gente tem, então, a preocupação de tornar isso como informação Mais detalhada para as pessoas Buscando uma conscientização E a gente sabe que o prejuízo causado à audição Ele é irreversível Então, ele pode ser irreversível Dependendo desse tempo e desse nível que ele está sendo exposto Então, como as pessoas não têm esse conhecimento Não têm essa informação Muitas vezes elas negligenciam isso O conhecimento é o primeiro passo para diminuir a emissão e exposição diária a ruídos O segundo passo é a conscientização dos nossos hábitos Nós precisamos reconhecer o ruído como alguma coisa prejudicial A nossa saúde e a nossa qualidade de vida Só que, para isso, a gente também precisa reconhecer que nós geramos o ruído Nós, enquanto ser humano, geramos o ruído E também somos quem acaba sendo prejudicado por esse mesmo ruído Então, nós precisamos buscar esse equilíbrio E esse equilíbrio está no conhecimento E também na ação, na forma de agir de cada pessoa E também nos conhecemos